Tem um tal de Igão aqui que vai me mandar uma mensagem aqui no WhatsApp, cara, peraí. Meu Deus, cara, tô viciado vendo você assistindo... Qual é o nome do mano aqui? Gostoso pra caralho que vê as casas foda. Gostoso pra caralho que vê as casas foda. Eu queria ver a cara do Igão quando eu... Essa semana em Casio, quando tu puder ir, vai ser foda nosso podcast. Olha isso, cara, é isso, cara. Bruno Viana, grande zagueiro. Eu queria ver a cara do Igão quando ele me vê no Flow. Primeiro do que no Pó de Pá. Caralho, e se eu fosse o primeiro entrevistado a fazer uma entrevista com os quatro? Caralho! Absurdo, não? O Igão me mandou aqui, cara. A cara que ele iria ficar... Filho da puta, tá vendo a live, cara. Vai ver o vídeo, cara. Vai me dar dinheiro aí, cara. Me dá dinheiro aí, Igão. Pô, o Igão falou que pode comprar uma casa de 10 milhões, cara. Tu é inscrito no canal de cortes, o Igão? Seu mentiroso. Não é. Não é que eu consigo ver quem é inscrito e você não é. Não é inscrito. Você não é inscrito. O Léo Stronda é inscrito, por exemplo. O Léo Stronda... E esse é o Frango? Ele é inscrito. Rádio Crack Neto é inscrito. Space Today é inscrito. Nando Viana, ele é inscrito. MC Maromba. E a E... Inscrito. Cruzeiro Esporte, inscrito. E você, ô Igão? Bandido. Tá vendo como é que pega no pulo? Eu uso outra conta. Irmão, é pra tu se inscrever com todas as contas, filha da puta. É pra tu se inscrever com todas as suas contas. Todos os seus e-mails, porra. Usa outra conta. Caralho. O Cazé acabou de mandar. Tô vendo a live e reparei que esse boné na tua cabeça de Kombi, o jacaré da Lacoste parece uma lagartixa. Ô, mano. Eu tô dormindo, cara. Ô, mano, que patifarei é essa aí, mano? Coé, cara? Ô, porque você me manda uma mensagem dessa, mano. Pô, olha essa... Olha esse jacaré, cara. Não, mano, na moral. O Mítico tá aqui, ó. Ele fica triste com a sua opinião. Você tem que vir aqui, ô, seu filho da puta. Eu tô... Eu vou aí, eu vou aí. A gente vai... A gente vai trocar beijos. Mano, eu vou ter que te beijar na boca, mano. Caralho, cara. Para com isso, cara. Tá vendo a live, cara. Pô, diga isso aí que eu quero ver a live, cara. Mano, é que eu te amo. Tá bom. Tchau. Tá bom, beijo, tá? Manda um beijo. Manda um beijo pra galera aí. Tá, manda você um beijo, pô. Tão te ouvindo. Minha mulher tá vendo a live, minha mulher tá vendo a live. Qual o nome da tua mulher pra gente mandar um abraço pra ela? Ana Beatriz, um beijo, Ana Beatriz. Ana Beatriz, um beijo, Ana Beatriz. Você é zica. Dona Casimita. E essa lagartixa aí na tua cabeça? Vai tomar teu cu, rapaz. Vai se foder, moleque. Tchau. Lagartixa na cabeça, mano. Ô, o Casimira é muito bom, né, mano? Eu amo ele, mano. Esse moleque é muito bom, mano. Eu amo ele, mano. Ô, gordinho, filha da puta, mano. Ele faz altas reflexões, mó da hora. Eu gosto dele. Fica analisando.